Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco da comemoração do Dia Olímpico. A data é celebrada no dia 23 de junho, nos países cujos comitês olímpicos nacionais são vinculados ao Comitê Olímpico Internacional, que é o caso do Brasil. A repórter Carolina Rocha está ao vivo no Rio de Janeiro, onde será o evento, e tem mais informações. Olá, Carolina, bom dia. Bom dia, Daniela, bom dia a todos. Isso mesmo, hoje é o Dia Olímpico Internacional, celebrado no mundo inteiro, nessa data que marca a criação do Comitê Olímpico Internacional há mais de 120 anos. E aqui no Brasil, além de ser Dia Olímpico, é também o Dia Nacional do Esporte. E o Comitê Olímpico Brasileiro organizou uma verdadeira celebração do esporte nacional aqui no Rio de Janeiro, no Parque Aquático Maria Lenk, na Barra da Tijuca. Estrelas do Esporte, diversas modalidades estão aqui, são eles que vão embarcar nessa semana para Toronto, no Canadá, para os Jogos Pan-Americanos. E ao meu lado estou aqui com o medalhista olímpico, medalhista de ouro das últimas Olimpíadas, Arthur Zanetti, da Ginástica Artística Masculina. Arthur, me conta como é que está a preparação aí para os Jogos Pan-Americanos, como é que está a expectativa? A expectativa está muito boa, a seleção masculina vem fazendo um treinamento bem forte e agora essa última semana aí é um treinamento mais objetivo, vai, faz o que tem que fazer e vai para casa descansar. Então, posso dizer que a preparação está ótima. E quais os objetivos para os Jogos Pan-Americanos? Tem alguma meta que a delegação quer atingir? Sim, com certeza. Acho que a primeira é ter um bom resultado por equipes, fazer a pontuação atingida que os técnicos estão planejando e também, com certeza, cada um buscar o seu resultado. E o meu é tentar buscar esse ouro ainda que me falta. Arthur, e você é um dos atletas que recebe o Bolsa Pódio do Governo Federal, que é um benefício mensal para os atletas que são topo de pódio, digamos assim, né? São os favoritos para medalhas. Desde quando você recebe esse benefício? O que ele mudou no dia a dia do seu treinamento? O Bolsa Atleta já faz muito tempo que eu recebo e o Bolsa Pódio desde o ano passado, 2014. Então, é um benefício, acho que essencial. A gente sabe que o atleta de alto rendimento precisa desse incentivo e serve também para custear algumas vezes viagens, suplementação, alimentação, estadia. Então, engloba mesmo tudo que o atleta precisa. Então, acho que o Governo Federal está de parabéns dando esse incentivo a todos os atletas. E como é que está o coração para o ano que vem, nos Jogos Olímpicos, aqui do Rio, 2016, né? Fazer o espetáculo em casa, né? Como é que está? É maravilhoso, né? Pelo menos o Brasil vai sediar o maior evento do esporte olímpico. Então, está de parabéns. Acho que está de parabéns. E essa emoção é maravilhosa. Acho que todo mundo, todos os atletas querem estar participando dessas Olimpíadas e eu espero estar presente também. Obrigada, Arthur. Boa sorte lá em Toronto, no Canadá. Obrigado. Então, é isso, Daniele. Daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff chega aqui no Parque Aquático Maria Lenk, na Barra da Tijuca. E a gente segue aguardando o início do evento oficial. Obrigada, Carolina, pelas informações e nós voltamos a qualquer momento ou com a transmissão ao vivo da cerimônia de comemoração do Dia Olímpico. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.